Capítulo 14 de Mateus, versículo de número 10 Os que encontraram, por favor, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada a jovem. E ela a levou a sua mãe, e chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciar a Jesus, e foram anunciá-lo a Jesus. Vamos juntos? E foram anunciá-lo a Jesus. Só as mulheres. E foram anunciá-lo a Jesus. Vamos ver se a gente acompanha elas, né? Os homens. E foram anunciá-lo a Jesus. Será importante essa frase para a mensagem de hoje. Versículo 13 Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o, o povo seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus saindo, viu uma grande multidão. Vamos lá? Qual o tamanho da multidão? Possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo... Três informações. Veja elas. Primeira. O lugar é deserto. Segunda. A hora é já avançada. Terceira. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse... Não é mister que vão. Dá-lhes voz de comer. Então, eles lhe disseram... Não temos aqui, senão... Me ajudem. Quantos pães? Quantos peixes? E ele disse... Trazeimos aqui. Me entreguem os pães. Dezenove. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, ou sobre a relva, ou sobre a grama. Veja a estação do texto. É primavera. Tomou os cinco pães e os dois peixes. Erguendo os olhos ao céu. Os abençoou. E partindo os pães. Vamos lá. Partindo os... Pães. Veja que ele não parte os peixes. Deus aos discípulos. E os discípulos à multidão. Versículo 20. E comeram todos. Me ajudem. Quantos comeram? Todos. E saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobraram. Doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil homens. Além das mulheres e das crianças. E você diz amém. Antes de fechar a sua Bíblia. Antes de você fechar a sua Bíblia. Vamos conferir uma conexão muito clara que existe entre dois versículos aí. É o culto da palavra. Então vamos para o texto. Esta conexão está entre o versículo 12 e o versículo 13. Veja como 12 termina. E veja como 13 começa. Está tudo aí na sua Bíblia. Veja o 12. Chegaram seus discípulos e levaram o corpo. E fizeram o que com o corpo gente? Veja a primeira parte dessa ponte. E foram anunciá-lo a Jesus. Veja. O 12 termina com os discípulos após sepultarem o corpo de João, o Batista. Indo até Jesus para contar. Contar o que? Que João morreu. Cortaram a cabeça. Que ele foi sepultado. Até aqui tudo bem? Agora veja o 13. E Jesus ouvindo isso. Veja como é uma conexão perfeita. O 12 termina com a notícia. O 13 começa com a reação à notícia. Veja. E Jesus ouvindo isso. Retirou-se dali num? Tome seu assento. E vamos à exposição da palavra de Deus esta noite. Graças a Deus. Os dramas de um vocacionado. Os dramas de um chamado. Os dramas de uma vocação. Eu quero tratar sobre isso esta noite. Quantos aqui de verdade, mas de verdade mesmo, querem ouvir a voz do Senhor através desse texto? Quantos desejam? Então, redobre a sua atenção aqui. E vamos de uma forma lógica e coerente entender do que se trata o capítulo 14 de Mateus. Agora, fique à vontade. Eu tenho andado por aí pregando no meio da pandemia e eu tenho descoberto. Que pelo menos no nosso ambiente assembleano, pentecostal, a máscara não segura a gente não. A gente ainda dá glória a Deus. Aleluia. Então, fique à vontade. O capítulo 14 de Mateus é um achado. É uma preciosidade. Eu confesso aos irmãos que este tem sido um capítulo que ao longo destas últimas semanas, eu tenho me debruçado com uma atenção maior, principalmente quando a proposta é a pregação do Evangelho. Este capítulo é um capítulo encantador. Parte inerente do ministério poderoso e cheio de sucesso de Jesus. A propósito, os evangelhos, eles se dedicam muito a trazer de forma clara e explícita como Jesus decidiu revelar o Pai, o Reino e o projeto maior, salvação. São palavras de Jesus para o publicano, ou melhor, para o chefe deles, o chefe dos publicanos. Jesus disse à mesa com Zaqueu, O filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o projeto original. Essa é a razão central pela qual o Messias se manifesta. Cristo vem a essa terra. Entretanto, existem alguns propósitos adjacentes, Vamos chamá-los de secundários, que derivam do propósito principal. Olhe para mim, você que está me acompanhando. Veja, há um propósito principal. Há uma razão central pela qual o verbo se manifestou. Cristo se encarnou. Ele veio até nós. A razão central é a salvação da humanidade. O textuário da Bíblia corrobora o que eu estou lhe dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Que deu o seu Filho unigênito, Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o que, gente? O assunto ali é salvação. Paulo dissertando uma das igrejas mais florescentes e espirituais do Novo Testamento, A igreja em Éfeso, Carta aos Efésios, capítulo 2, Paulo vai dizer que pela graça somos salvos. E isso não vem de nós. Isso é um dom de Deus. A palavra dom, no grego ali, é um presente aberto. A ideia é, Cristo veio desembrulhar o mistério da eternidade. Deus te ama. Deus me ama. Deus nos ama. Entretanto, com relação à salvação. Ser amado não é tudo. E é muito bom dizer isso aqui, nesse momento de introdução. O amor de Deus é inquestionável. É lindo cantar, que amor é esse? O maior amor do mundo? Um amor e decifrável. Entretanto, à luz da Bíblia, Ser amado não é tudo. E vou mais além. Saber que é amado por Deus também não é tudo. Na salvação, o amor é o primeiro passo de Deus. A retribuição é o passo do homem. Então, ser amado não é tudo, Mas, responder a esse amor faz toda a diferença. É pensando nessa ótica, Que nós entendemos que Jesus veio salvar o homem. Guarde isso no seu coração. Jesus veio salvar o homem. Vamos lá? Um, dois, três. Jesus veio... Salvar o homem. Esse é o propósito original. E há uma razão por que eu estou tratando isso. Essa é a razão principal. Essa é a estrutura. Seria a espinha dorsal. O pilar central do evangelho. A comunicação da salvação. E isso é o conteúdo da mensagem da igreja. Salvação. Entretanto, junto a ela, Há alguns propósitos secundários, Que se desenvolvem a partir da salvação. Isso é muito claro nos evangelhos. E o antigo testamento usa algumas figuras, Para demonstrar isso. Entretanto, após dizer àqueles que estão me acompanhando, Que Jesus veio salvar, E é uma palavra simples, Mas que é verdadeira. É bom dizer, Que quando Cristo veio a esta terra, Ele veio revelar o Pai. E isso é importante. Porque Jesus é a revelação intensa e plena, De quem é Deus. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Se dedicam em apresentar Jesus, A propósito, para quem está ligado, Jesus é o tema dos evangelhos. E não só isso. Apesar da Bíblia que você tem em mãos aí, E que você manuseia para fazer a leitura, Apesar da Bíblia, Os 66 livros que você tem acessados, Aí disponíveis na sua mão, Apesar da Bíblia, A expressão Bíblos, A biblioteca divina, Os 66 livros que nós temos, Tratarem de histórias aleatórias, Que acontecem em tempos diferentes, Olha para cá, Com personagens distintos, Há milhares de anos atrás, Tratando de assuntos também diferentes, Com diversos temas secundários, Passando por homens e territórios distintos, A Bíblia tem um tema central, A Bíblia é sobre uma história, A Bíblia é sobre alguém, Alguém diz, A Bíblia é o livro de Abraão, Evidente que não, A Bíblia é o livro de Moisés, Tampouco, A Bíblia é o livro de Elias, E Eliseu, Também não, A Bíblia é o livro de Davi, O poeta, Tampouco, A Bíblia é o livro de algum profeta, Maior ou menor, Também não, A Bíblia é sobre um apóstolo, Lógico que não, O tema central das escrituras, É Jesus Cristo, Jesus é o assunto, E esta noite, Eu não vim falar de um quilo de vitória, Eu vim falar de Jesus, Eu vim pregar sobre ele, E é bom dizer, Que ele está cristalino, É abrir o novo testamento, Você achar Jesus, Tão cristalino e tão visual, Como as águas de um ribeirão, De águas puras, Lá está Jesus, Porque no novo testamento, Você vai encontrar, Expressões como as que passo a citar agora, Olhe para mim, E Jesus veio, E Jesus entrou, E saindo Jesus, Chegando Jesus, Clamaram dizendo, Jesus, E disse Jesus, E afirmou Jesus, E interrogavam a Jesus, E pregava Jesus, Dizendo, Em verdade, Em verdade, Vos digo, Ora, Ele é o tema, Claro e evidente, No novo testamento, Alguém vai dizer, Mas há um problema grande, No velho testamento, Principalmente, Porque o velho testamento, Se move por simbologia, Por tipos, Por figuras, Mas olhe para cá, Jesus está no antigo testamento, Ele é o gênesis da história, Ele é o profeta, Ele é o sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, Ele é a arca, A de Moisés, Sim, E a de Noé, A de Moisés, Quando? Na construção do tabernáculo, A de Noé, Na destruição do dilúvio, Ele é o tabernáculo, Ele é o templo, Ele é o altar, Ele é o cordeiro, Ele é a oferta, Ele é o sacrifício, Ele é a profecia, Ele é o tema dos poetas, Jesus Cristo, Então se você precisa de um motivo, Para glorificar esta noite, Eu só tenho um, Jesus, 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 Se é para ele, Levanta as duas, E faz direito aí, Jesus, O tema da Bíblia, Jesus, E se Jesus é o tema das escrituras, Não poderia ser diferente dos evangelhos, Sobre quem Mateus disserta? Jesus, Sobre quem Marcos, Lucas, João, Tratam Jesus, E uma observação, Para quem está me acompanhando, Todas as vezes, Que os evangelistas, Eu já estou no Novo Testamento, Todas as vezes, Que os evangelistas, Tratam sobre Jesus, Eles deixam claro, A capacidade empoderada, Que Jesus tinha, Para fazer, Milagres, Vamos lá, Para fazer, Milagres, Milagre, É um assunto importante, Nos evangelhos, Quais seriam as características, Pertinentes, E lógicas, De um milagre, Eu escolho uma, Dentre várias, O milagre, Precisa possuir, Esta característica, Se é um milagre, Ele é inexplicável, Há uma ausência, De lógica, De interpretação, Jesus fez vários, Os milagres, São evidências, De sua presença, Os milagres, São sinais, De que ele está, No ambiente, Os milagres, Apresentam, Sua soberania, Seu controle, Sua autoridade, Mas para quem está ligado, Os milagres, São uma espécie, De credencial, Deixa eu usar um termo, Bem próximo, Da gente aqui, Os milagres, São uma espécie, De cartão de visitas, Por quê? Porque os milagres, Apresentam, Alguém, Totalmente diferente, De todos os demais, Que já passaram, Pela história, Do judaísmo, Do povo de Israel, Apresenta alguém, Capaz de fazer, Coisas inéditas, Extraordinárias, Sem precedentes, E o único, A luz das profecias, Que poderia fazer, Algo daquele tamanho, Seria o Messias, Então, Os milagres, De Jesus, Dentre tantos propósitos, O apresentam, Como, O próprio, Deus, E isso é bom, Dizer isso aqui, Que eu estou falando, Para pastores, Para obreiros, Para pregadores, Para professores, De escola dominical, Para pessoas, Que amam a Bíblia Sagrada, Então, Para você, Que ama a Bíblia, Um termo aqui, Não é muito difícil, Você já vai, Conseguir entender, De uma forma, Muito clara, Geralmente, Quando nós falamos, Sobre as naturezas, De Jesus, Ou sobre, A natureza, Do Cristo, A gente ouve, A expressão, Clara, E bem conhecida, Cristo era, 100%, Deus, Deus, 100%, Deus, Vamos lá, 100%, Deus, Isso é didático, É para você guardar, Vamos lá, 100%, Deus, Isso é o que? É a natureza divina, De Jesus, Os evangelhos, E os evangelistas, Não escondem, Quem Jesus é, Apesar de falarem, De Maria, Do parto, Da estebaria, Da manjedoura, Dos nove meses de gestação, Do processo de fome, Sede, Transpiração, Apesar deles exporem, A humanidade de Jesus, A divindade de Jesus, Não é negada, Em nenhum momento, Dos evangelhos, Ele não é, Um amigo de Deus, Olha para cá, Jesus não é, Um parceiro de Deus, Jesus não é, Um amigo, Um brother, Não, Não, Jesus, Eu coloco entre aspas, Não é um profeta, De Deus, Jesus é o próprio Deus, Com roupa de homem, Jesus é o próprio Deus, Vestido de humanidade, Isso é muito intenso, Porque o que eu cito agora, Para quem está me acompanhando, É João, Poeticamente, Dizendo, E o verbo, O verbo, Estava com Deus, O verbo, Estava com Deus, Olha, Olha a divindade dele, Todas as coisas, É totalidade, Isso aqui, Foram feitas, Por ele, E nada, Do que foi feito, Se fez sem ele, O que é isso? O verbo que cria, O Cristo, Que constrói a história, Ele não é, Um parceiro de Deus, Ele é o Deus, Que cria no Gênesis, Ele é o Deus, Que sustenta a história, Na lacuna, É o Deus, Que se revela, Jesus, Não é, Um amigo, De Deus, Jesus é, O próprio Deus, Em totalidade, Em plenitude, Em complitude, E para alguém, Que veio dar glória a Deus, É por isso, Que eu não troco Jesus, Por nenhum ídolo de barro, É por isso, Que eu não troco Jesus, Por nenhuma imagem de escultura, Alguém está me ouvindo? Porque eu sirvo, Um Deus, Que se vestiu, De roupa de homem, É pensando, Sobre isso, Que os milagres, Credenciam, Sua divindade, Olha a impressão, Dos doze discípulos, Dentro da embarcação, De Marcos 4, Estou falando, Da primeira natureza, De Jesus, 100% Deus, Vamos lá gente, 100% Deus, Dentro da embarcação, O vento, Estava sacudindo tudo, O mar da Galileia, Está em polvorosa, As montanhas de Golã, Represam, E literalmente, Expõe a pancada de vento, E sacode a embarcação, Pedro, E seus companheiros, Estão com medo, A luz da escritura, Eles o procuram, Na popa do barco, A parte inferior, E traseira, Da embarcação, Ele está deitado, Sobre uma almofada, Estou falando, Da divindade de Jesus, Dormindo, Segundo o texto, A pergunta, Dos discípulos é, Mestre, Não te importa, Que pereçamos, A resposta de Jesus é, Homens de pouca fé, Levantou-se, Encarou o vento, O mar em polvorosa, E olha a sua divindade, Diante de homens comuns, Ele vai conversar, Num idioma, Que o vento compreende, Ele vai falar, Num idioma, Que as águas bravias, Do mar da Galileia, Compreendem, Cala-te, Aquieta-te, E a Bíblia diz, E houve, Grande bonança, E aqui que é a hora, Da reina, Dar uma aleluia, Melhor, Porque os doze discípulos, Estão junto dele, Na proa, Dizendo, Que homem é esse? Que até o vento, Aleluia, E o mar, Liobé, Quem é esse? Quem é esse? E para a gente dar um glória caprichado, Jesus viveu duas tempestades, Quantas tempestades? A primeira, Termina com uma pergunta, Que homem é esse? Pastor Ribeiro, Que homem é esse? Que homem é esse? Termina com uma interrogação, Uma dúvida, E quem anda com Jesus, Ou aprende, Ou aprende, Se ficou com dúvida, Ele submete a nova aula, Na primeira tempestade, Os discípulos estão, Quem ele é? Quem ele é? Quem ele é? Na segunda, Em Mateus 14, Ele vem andando em cima das águas, Oh glória, Ele vem caminhando em cima do mar, Ele sobe para a embarcação, Quando tira Pedro do afogamento, Vocês estão me acompanhando, E a Bíblia diz, Não sou eu, A Bíblia diz, Que entrando no barco, O vento cessou, Opa, Entrando no barco, O vento cessou, Aí como é que essa tempestade, Mateus 14 termina? A de Marcos 4 termina, Quem é esse? Mas a de Mateus 14 termina dizendo, E todos os discípulos diriziam, Este é, Opa, Definição, Verdadeiramente, O Filho de Deus, Descobrimos, Aprendemos a aula, Para você que trouxe uma aleluia, Melhor do que esse, Ele é o próprio Deus entre nós, Adoramos o Cristo que salvou a nossa alma, Sobre a divindade de Jesus, Os discípulos ainda estão com a visão embaçada sobre quem Ele é, As multidões ainda estão duvidosas, Os escribas e fariseus estão perplexos, Entretanto, Um ser, Ou alguns seres, De ordem espiritual, Não duvidam sobre quem Ele é, Pelo contrário, Os demônios, Não tem dificuldade, De identificar quem de fato Ele é, Quando Jesus chegou em Gadara, Olha para cá, Capítulo 5 de Marcos, Estou falando da divindade de Jesus, E Ele põe os pés, Na ilha dos gadarenos, Na décima cidade de Decapolis, O gadareno sai do sepulcro, Vem correndo ao seu encontro na praia, Estou citando o texto, E a Bíblia diz, Que os demônios falam na boca do homem, Que temos nós contigo, Jesus, Poderia parar aí, Poderia completar, Filho de Maria, Mas não, Poderia pôr, Filho adotivo do carpinteiro José, Negativo, Eles gritam, Que temos contigo, Jesus, Filho do Deus, Altíssimo, 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 Aleluia, Divindade, Estou citando Marcos 1, A sinagoga de Cafarna 1, Ele vai desenrolar um pergaminho, E o texto diz, Antes de curar a sogra de Pedro, Ele vai ler um pergaminho, De um profeta menor, E antes de ler o pergaminho, Tem um homem que frequenta a sinagoga, Todo sábado, Vamos lá gente, Quais dias ele vai? Sábado, No sábado, Jesus desenrola o pergaminho, E vai ler, Antes de completar a leitura, O texto diz, Um homem que sempre vinha, Um homem que sempre vinha, Um homem que sempre vinha, Caiu possesso, Veja, Ele vai no culto todo dia, Mas é a primeira vez, Que ele participa de um culto, Onde Deus está lendo um pergaminho, Opa, É a primeira vez, Que os espíritos encontram, Os demônios jogam o homem no chão, E em vez de gritar, Ah, Ui, Vou matá-lo, Vou destruí-lo, Os espíritos diziam, O Senhor é o santo de Deus, Mas Jesus, Não correspondia, Não dialogava, A ordem de Jesus é, Cala-te, Prega comigo a ordem é, Cala-te, Opa, Por que pregador? Simples, Porque a voz que Jesus quer ouvir, Louvando e adorando o seu nome, Não é das entidades caídas, Alguém está me acompanhando, A voz de adoração, Que o Senhor Jesus quer ouvir, Não são dos demônios, Mas é daqueles que foram lavados, Comprados, Redimidos, Resgatados, Onde estão os salvos, Desse lugar aqui, Ele quer ouvir a sua voz, É pensando sobre a divindade de Jesus, Que eu fico encantado, Com a maneira como o mundo espiritual, Se move em sua direção, Onde está a divindade de Jesus, Não está na manjedoura, Está fora do estábulo, Enquanto Maria manuseia a criança na manjedoura, A divindade está sendo cultuada, Do lado de fora do estábulo, Lucas escreve, E os anjos apareceram, E cantavam em uma só voz, Glória a Deus nas mais altas alturas, Paz na terra entre os homens de boa vontade, Dentro da manjedoura, Na estebaria, Eles lidam com o corpo físico, Fora do estábulo, Os seres estão glorificando a Deus, Glorificando a Deus, Glorificando a Deus, Glorificando a Deus, Porque ele não é um homem apenas, Ele não é um amigo de Deus, Jesus é o próprio Deus, Vestindo roupa de homem, É pensando sobre a divindade de Jesus, Que os milagres o credenciam, Imagine você, Estar ouvindo a mensagem desse rabino, Desse nazareno, De Jesus, E de repente, Se deparar com um paralítico, Que há muito tempo, Literalmente, Não tem mais, A conexão entre a mente e as pernas, Elas não funcionam mais, E de repente, O Messias, O Deus que se fez homem, Literalmente, Dá uma ordem, E diz, Levanta, Toma a tua cama, E vai para casa, Falar isso, Qualquer um faz, Agora eu quero ver, Esse sentido de voz, Literalmente, Após o término da ordem, O homem pular para cima, E os membros inferiores, Que não funcionavam mais, Agora ganham firmeza, Estabilidade, Mobilidade, Controle, E esse homem ainda joga a cama nas costas, E sai no meio da multidão, A turma está dizendo, Quem é esse homem aí? Quem é esse pregador aí? Eu lhe digo, É o salvador da nossa alma, Aleluia, Imagine você, Eu me lembro agora, De Marcos 7, O território de Tiricidon, Ele encontra, Um surdo, Mudo, Vamos lá gente, Surdo o que? Mudo, E de repente, Ele aproxima-se do homem, Toca com o dedo, Na sua própria saliva, Ao umedecer o dedo, Toca na boca do mudo, Com o mesmo dedo, Toca no ouvido, E imediatamente, Numa linguagem aramaica, Um idioma morto na época, Ele grita, Efata, E imediatamente, O aparelho auditivo, É reconstruído, E imediatamente, A capacidade de comunicação, É restabelecida, E para rendar um glória, Poderoso, De máscara, A Bíblia diz, O surdo ouviu, E o mudo falou, Uau, O que é isso? Só pode ser, O próprio Deus, Você não precisa pôr a mão em ninguém, Mas diga aí, Para alguém que está ao seu lado, O meu Jesus é o próprio Deus, Diga para ele aí, O meu Jesus é o próprio Deus, Repensando nisso, Que a divindade de Jesus, Está estabelecida, Eu gosto da linguagem de Paulo, Porque Paulo, Não só fala do Cristo divino, Do Cristo que é 100% Deus, Vamos lá gente, 100% Deus, Mas, Paulo o revela, Paulo expõe, A dupla natureza de Cristo, E Paulo diz, Que ele também é homem, A citação é de Filipenses 2, 5, Os senhores conhecem de cor, De sorte, Que haja em vós, O mesmo sentimento, Que houve também em Cristo, Jesus, Que sendo em forma de Deus, Ó a divindade, Sendo em forma de Deus, Negou-se a si mesmo, Esvaziou-se a si mesmo, Tomando a forma humana, Forma de homem, Foi obediente até a morte, E morte de cruz, Mas eu gosto dessa parte, Pelo que Deus, O exaltou, Soberanamente, E lhe deu um nome, Estou falando de Jesus, Que está acima de todo nome, Para que diante do nome de Jesus, Se dobre, Opa, Todo joelho, Dos que estão no céu, As miríades dos anjos, Dos que estão na terra, Eu e você estamos no pacote, Dos que estão debaixo dela, Os seres caídos, E toda língua confessa, Inclusive a igreja de Betim, Que Jesus Cristo é o Senhor, Para a glória de Deus, Pai, Quem pode levantar a mão lá em cima, E dar o seu melhor, Para Jesus, Eu vim falar só sobre ele hoje, Eu acho extraordinário, Porque é a mesma intensidade, Que os evangelistas utilizam, Para falar da sua divindade, Eles expõem para a sua humanidade, Olha para cá, Ele é 100% Deus, Mas também, Olha para mim, Também, É 100% homem, 100% Deus, 100% homem, Vamos lá gente, 100%, 100%, 100%, É forte, 100%, 100%, As tuas naturezas, Um dos maiores mistérios teológicos, Ele consegue combinar as duas, Num sincronismo perfeito, Sem alteração, Sem mudança, Ele é homem, Ele é Deus, Ele cansa, E ele descansa os demais, Ele tem sede, E dá água para o povo, Ele está com fome, E grita, Eu sou o pão vivo, Que desceu do céu, Ele diz, Vinde a mim os cansados, E ele deita na popa do bar, Aleluia, Ele grita na cruz, Eu tenho sede, Mas grita para a multidão, Quem tem sede, Vem a mim e beba, O diabo diz, Transforma a pedra em pão, Você está com fome, Mas ele grita, Eu sou o pão vivo, Que desceu do céu, Aí dá glória, Quem veio fazer isso, Esta noite, Duas naturezas, O mistério, Que na linguagem paulina, Que esteve oculto, Desde a eternidade, Cristo, Veja, Essa dupla natureza, O mistério excelente, O Cristo que tem fome, Dá pão para o povo, O Cristo que cansa, E descansa no barco, Oferece descanso e repouso, As duas naturezas de Jesus, Tratam claramente, Sobre a maneira poderosa, Como Deus decidiu, Se envolver, Com a sua criatura, Olhe para mim, Ele poderia, Produzir um novo dilúvio, Ele poderia, Produzir uma nova destruição, Em escala mundial, Entretanto, Ele decidiu, Optar pelo plano original, Eu vou me encarnar, Eu vou entrar entre eles, E a expressão que cito, É para quem está ligado, Ela é poética, Ela também é profética, Ela é quase romântica, Quando João escreve, Olhe para mim, Estou falando sobre a humanidade de Jesus, E o verbo se fez carne, E habitou entre nós, E vimos a sua glória, Como a glória do unigênito do Pai, Estou pregando sobre Jesus, Cheio de graça, E cheio de verdade, Humano, Carne, Corpo, Ele transpira gotas de sangue, Ele tem sede no alto da cruz, Ele tem fome no deserto, Ele tem necessidades particulares, E eu gosto de falar da natureza de Jesus, Onde está a natureza de Jesus? A natureza dele está no útero da virgem, Eu pergunto a esta igreja, Nós estamos no culto da palavra, Então é bíblia, Eu pergunto a vocês, Deus nasce, meus irmãos, Sim ou não? Vocês estão aí? Vou perguntar de novo, Deus nasce, sim ou não? Hã? Duas pessoas, Vou tentar outra vez, Deus precisa nascer, Sim ou não? É tão óbvio, Que dá até ruim de responder, Eu sei disso, Ora, Mas a humanidade de Jesus, Está no processo de gestação, Nove meses, Num útero de uma virgem, E por que eu estou perguntando, Se Deus precisa nascer? É porque Jesus é o próprio Deus, E se Ele é o próprio Deus, Ele não tem necessidade de um parto, Nem de um útero, Ora, Mas quando Ele domina, O Espírito enche a virgem, Quando Cristo está crescendo no útero dela, É o atestado de carne e osso, É a humanidade sendo revelada, E eu gosto disso aqui, Por quê? Porque quando nós olhamos para a pergunta, Se Deus precisa nascer, Que fique bem claro aqui hoje, O único ser eterno da história, Não é o diabo, Não são os anjos, O único ser eterno da história, É Deus, 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 Alguém diz, Pregador, calma aí, O diabo é eterno, Aí você pergunta, Por que? Ele diz, É porque não morre, Não, 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 O que não morre não é eterno, O que não morre é imortal, E imortal é uma coisa, Eterno é outra, Para ser imortal, Tem que ter uma origem, Os anjos tiveram, Você teve, Seu espírito teve, Essa terra teve uma origem, Agora, Para ser eterno, Não pode nem ter começo, Aleluia, E nem ter ponto final, Deixa eu ver se o Aleluia vai melhorar, Sobre o diabo, A história é, Ele foi criado, E caiu, Sobre eu e você, Um dia alguém disse, Vai nascer, Sobre Deus não, O poeta escreve no Salmo 90, Verso 2, Tu és Deus acima dos montes, Tu és Deus de eternidade, A eternidade, De eternidade, A eternidade, De eternidade, A eternidade, Um glória na cara do diabo, O diabo teve origem, Deus não tem, Aleluia, Levante assim a sua mão, Para o céu, Você que trouxe, Levante o mais alto, Que você puder, Aleluia, E solte o seu melhor glória, Para Jesus, Eterno, Eterno, Sobre ele, O profeta messiânico dizia, O menino nasceu, Porque o filho de Maria, Tem origem, O filho de Maria, Precisa de útero, O filho de Maria, Precisa de uma estebaria, O filho de Maria, Precisa de uma monjedoura, O filho de Maria, Precisa crescer aos 12 anos, E comparecer ao templo, O menino nasceu, Mas o filho, Negativo, O verbo é outro, O filho se nos deu, Ele é uma oferta de Deus, Ele é uma dádiva de Deus, Ele é um presente de Deus, Desculpe, Se você vem em busca, De um quilo de milagre, Eu vim falar da fonte, Jesus Cristo, Aleluia, Quem é grato, Porque tem Jesus, Quem é grato, Porque conheceu a Jesus, E deixa eu dizer um negócio aqui, Aleluia, Está coçando, Preciso dizer isso aqui, Porque hoje em dia, As nossas igrejas, Estão sendo invadidas, Pela teologia coach, Respeito toda essa galera, Mas no seu ambiente profissional, O púlpito, Não é de uma teologia coach, É de uma teologia bíblica, E principalmente pentecostal, Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia coach, Coloca Jesus como meio, Então é assim que é a pregação, Você tem Jesus, Você cresce, Você tem Jesus, Você chega, Você tem Jesus, Você alcança, Você tem Jesus, Você conquista, Jesus é o meio, Para alcançar o que eu quero, Jesus não é o meio de nada, Ele diz, Eu sou alfa, Eu sou ômega, Jesus é o fim, De todas as coisas, Melhora pregador, Se você tiver Jesus, Não precisa de mais nada, Mais nada, Ele nos completa, Sem o carro você vive, Sem a casa e no aluguel você vive, Na guerra você sobrevive, Na pandemia, Olha você aí, De máscara dando glória a Deus, Muita gente morrendo e você de pé, Agora sem Jesus, Não há vida, Alguém pode encher esse lugar de adoração agora? Esse é um negócio aqui, Você está sentindo? Jesus, Ele não é o meio, Ele é o fim, Recabalachou, Aleluia, Só pode ser ele, Essa mão é para ele, Se essa glória é para ele, Capricha mesmo, Porque no meio do vale, Ele está conosco, E eu vim dizer, Cristo em nós, Esperança da glória, Aleluia, Diga comigo bem forte, O meu Jesus, É 100% Deus, E 100% homem, Deixa eu ver se você entendeu, Ele é 100%, 100%, Forte 100%, 100%, Ele combina as duas naturezas, É por isso que os gadarenos diziam, Manda ele embora, E os espíritos diziam, É o filho de Deus, Que os gadarenos viram um homem, Mas os demônios viam o Cristo, Qual é o nome disso pregador? É um dom, Chamado discernimento, Onde estão os crentes espirituais, Aqui comigo? Deixa eu te ver, Quer ver como é que é verdade? O culto está acontecendo, Tem gente que faz de tudo, De menos senti-lo, Se move, Vai para lá, Vai para cá, Cutuca o telefone, Fica inquieto, Culto acaba, Alguém chega nele, E diz que culto, Aí ele diz assim, Bom né? Bom, Muito bom, Aí você pergunta, Sentiu alguma coisa? Aí o culto foi bom, Por quê? Porque o discernimento espiritual dele, Está apagado, Agora pergunta, Um desses crentes, Que está dando glória, E falando em línguas, Aí perto de você, Quem vai pregar? Não quero saber, Eu vim, Não é por causa do pregador? Quem vai cantar? Não estou nem aí, Eu vim encontrar o verbo, Que se fez, Carneiro, Aleluia, Vamos lá gente, Para a gente não esquecer mais, Ele é 100%, E 100%, Se ele é homem, Ele é emocional, Ele tem emoções, Estão Toninho, E onde estão as emoções de Jesus? Tem gente que diz, Eu não creio no Cristo emocional, Calma, Se você não crer, Você vai ter um problema, Quando você ler o texto, Quando ele está na frente da tumba, Do amigo Lázaro, Aleluia, João 11,35, A partir desse texto, Diz que Jesus, Isso, Olha como é bom pregar, Para o povo de escola dominical, Chorou, Não são lágrimas de crocodilo, Não é um teatro, Jesus não é uma carpideira, Ele está emocionado, Porque o meu Cristo, Também é emocional, Se Jesus não tem emoção, Nós vamos ter um problema, Com o texto que a gente leu, Porque para multiplicar pão, E curar os doentes aqui, A Bíblia diz, Ele moveu-se de íntima, O que é isso? Emoção, Se ele não é emocional, Me explique o clamor, No Getsemane, Ele olhou para os discípulos, Enquanto o traia, E disse, A minha alma, Está profundamente, Angustiada até a, O que é isso? Emoção, Se Jesus não é emocional, Me explique o clamor, Dos necessitados, O clamor dos doentes, Nem era um clamor teológico, O clamor dos doentes, Era um clamor emocional, Lembre-se, Jesus, Filho de Davi, Tem o que de mim? Misericórdia, Compaixão, O que é isso? Emoção, Levante a sua mão assim, Digo, Meu Jesus, É emocional, Eu gosto disso, Porque o escritor aos hebreus, Pisou na cabeça do acusador, Porque ele disse assim, Nós não temos, Um sumo sacerdote, Que não possa se compadecer, Das nossas fraquezas, Mas, Temos um, Que como nós, Foi tentado, Mas sem nenhum pecado, Uau, A humanidade de Jesus, Transparece nisso, Suas emoções, Seu choro, Suas lágrimas, Seu desespero, Sua agonia, Sua sensibilidade, Sua empatia, Ele parar no meio de uma estrada, Cheio de multidões, E dizer, Tem alguém me chamando, Empatia, Traz aqui, Que queres que eu te faça, Desejos, Fale o que você sonha, Empatia, Emoções, E por que que eu gastei, Alguma boa parte desse sermão, Para falar das duas naturezas de Jesus, E chegar na natureza humana, E da humana, Entrar no seu lado emocional, Porque o capítulo 14 de Mateus, É um texto emocional, A boa parte da leitura que nós fizemos, Olha para cá, Trata-se da multiplicação dos pães e dos, Deixa eu ver se você está comigo, Quantos pães eram? Quantos peixes? Só que o milagre em si, É o resultado de uma decisão, Por quê? Se você está me acompanhando desde o início, Você percebeu, Que o milagre da multiplicação, Começa no 13, Versículo 13, Mas o nosso primeiro versículo a ser lido aqui, Você que está aqui, Ou está acompanhando pela internet, Confira na sua Bíblia, Nós lemos o verso 10, E do 13 a seguir, É cura e multiplicação, É andando em cima da água, Junto com Pedro, É acalmando tempestade, É curando mais doentes, Mas do 10, O 11 e o 12, É a morte de alguém precioso, Aleluia, Quem morreu? Estou pregando para uma igreja bíblica, No culto da palavra, O versículo 10, É o versículo da execução de João, Ele foi degolado, Prega comigo, Ele foi? Degolado, Três homens do Novo Testamento, Perderam a cabeça, Literalmente, O primeiro João Batista, O segundo Tiago Apóstolo, Em Atos 12, O terceiro Paulo, Que antes de ser decapitado, Gritou, Combati o bom, Acabei o quê? Mas eu guardei uma coisa, Aqui, Perdi a cabeça, Mas ninguém arrancou, Perca tudo, Só não perca em quem você crê, Paulo, João Batista e Tiago, Perderam a cabeça, João Batista foi degolado, E o texto diz, No verso 10, Como ele morreu, O verso 11, É o versículo da cabeça de João, O versículo 12, É o versículo do corpo, De João, E é bom dizer a quem está me acompanhando, Que quando João é morto, Ele é morto, Porque ele é um profeta meio estranho, João é esquisito, João é estranho, Primeiro pela roupa, Num calor do deserto, De 45 a 50 graus, Ele usa pelo do camelo, Que moda é essa? Que grife é essa? É estranho pela comida, Num tempo de comer, Pães e peixes, Ele come, Mel e gafanhoto, Roupa diferente, Comida diferente, Mas eu gosto da mensagem de João, Porque no dia que ele estava empolgado, Ele gritava, Raça! E tem gente que diz, Agressivo, Quando uma pessoa está, Equivocada no nosso tempo, E diz, Eu vou ser igual João, Vou bater agora, Essa mensagem, Raça de Víblia, Não é para todo mundo não, É só para os fariseus, Leia lá, Para os hipócritas, Para os hipócritas, João chamava de cobra, Agora, Para quem estava sendo batizado, A mensagem era de amor, Arrependei, Porque chegou o reino do céu, Está por aqui, Eu acho que é uma hora da reina, Dá uma aleluia, João é estranho pela mensagem, Pela roupa, Pela comida, E João é estranho pela visão, Numa multidão de duas mil pessoas, Ele olhou lá no meio e disse, Eu achei, O que você está vendo João? Eis ali, O Cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, Está ali, Alguém está sentindo essa nuvem de glória, Que está conosco? O Racamashúria, Ele é estranho pela roupa, Que grife esquisita, Pela dieta, Pela mensagem, E pelos interesses, João está por cima da crista da onda, Ele não tem uma paróquia linda, É um grande templo, João prega no deserto, Duas a três mil pessoas vão ouvi-lo, E a grande maioria se arrepende e batiza, É muita gente, No deserto, Sem potrona, Sem ar-condicionado, Tem que ter alguma coisa com ele, Ele está bombando na Palestina, Até o dia que ele percebeu, Que Herodes tinha um adultério camuflado, Opa, O que você vai fazer João? Vou bater de frente, Você é maluco, Você vai perder o templo, A igreja, Os membros, Eu perco até a cabeça, Eu só não perco a salvação, Aleluia, Ele apontou o dedo para o rei, E disse, O negócio é o seguinte, Não é lícito possuir a mulher do teu irmão, A Herodias ficou toda uriçada, Nervosa, Se moveu, E João foi parar na cadeia, Diga para quem está ao seu lado, João está preso, Diga com graça, Diga João está preso, Mas a profecia está solta, Prova, prova, Enquanto ela não matou ele, Ela não sossegou, Era acordando e dizendo, Não pode, é pecado, Não pode, é pecado, Por quê? Porque a profecia, Não tem Herodes, Que acabe com ela, Ela vive, Ela combina, Leva a menina, Uma donzela virgem, Que entra no salão, No dia natalício de Herodes, Dançando, Ela seduz, O monarca, O monarca lhe promete, O que você pediu, Eu te dou, Até a metade do meu reino, Vocês estão me acompanhando? A menina, Endossada pela mãe, Diz, Eu quero a cabeça, De João, Num prato, Esse é o texto, Que a gente leu, Emocional, O texto diz, Que o algoz desce, Provavelmente a masmorra, É o subterrâneo, Daquele mesmo palácio, Prendem João, Segundo a história, Naquilo que mais parece, A uma prisão de madeira, Onde as mãos, E os pés, Estão amarrados, Eu acho extraordinário, A cabeça junto, Soltam a guilhotina, Cabeça, Cabeça para um lado, Vocês estão aí ou não? É os dramas de um chamado, Corpo para o outro, João morreu, Terminou o seu ministério, Como? Preso e sem cabeça, Alguém diz, Terminou mal, Depende de quem você está ouvindo, Se você se consulta com Herodes, A notícia é, Morreu porque falou demais, Se você se consultar com Deus, Deve estar dizendo, O lugar dele está preparado, Aqui em cima, A opinião dos homens, Não te definem, Eu acho isso lindo, Porque ele morre, A cabeça é colocada num prato, Prega comigo, Colocada num, Entregue a Herodias, Irmão Magno, O que fizeram com a cabeça? Pô, Eu queria dizer, Mas eu não sei, E se eu não sei, Eu não digo, Não sei, E porquê que eu não digo? Porque não está na Bíblia, Entregou a mulher, O que ela fez? Não sei, Até aqui eu vou, E o corpo? Ah, o corpo eu sei, O corpo foi descartado, Vamos lá, O corpo foi? Como alguém que diz assim, Ela só pediu a cabeça, Isso aqui não vale? Não valia para eles, Porque hoje Deus vai reutilizar, E transformar numa mensagem, O corpo sem cabeça de João, É carregado pelos discípulos de João, Que depois serão de Jesus, É sepultado, Se tiver algum psicólogo entre nós, Oh, Eu admiro essa profissão, Oh meu sonho, O psicólogo vai saber bem o que eu vou dizer, Se aqueles homens que sepultaram João sem cabeça, Depois daquele trauma, Fossem até um psicólogo, O psicólogo diria assim, O negócio é o seguinte, Vocês precisam viver o luto, Já ouviram isso? Esvazie, Jogue tudo para fora, E depois vida aqui, Mas em vez de ir no psicólogo, Eles correram para Jesus, Estou falando de emoções, Jesus, João morreu, João morreu, João morreu, Vamos lá gente, João morreu, Forte, Essa frase, Em junho, De 21, É mais uma frase histórica, Para dar contexto ao que eu estou falando, Mas essa frase, Entrando no ouvido de Jesus, É uma pancada, Por quê? Porque Jesus, Não conhece o João da igreja, Eles são primos, Prega comigo aqui, Sangue do mesmo, Família, E eu vou dizer aqui, O que eu vou dizer agora, Só quem já perdeu, Alguém muito precioso, Sabe o tamanho da ferida, Que gera aqui dentro, Aqui ó, Sim ou não? Ninguém cabe nessa ferida, Você vai aprendendo a viver com ela, Sim ou não? Mas ela está lá, Quando Jesus ouve o pastor Ribeiro, João morreu, As emoções de Jesus estão expostas, O homem dos milagres, O pregador das multidões, O líder dos líderes, O obreiro e pastor dos pastores, Está fragilizado, Porque perdeu, E ministério tem mais a ver, Com percas do que ganhos, Vocação está atrelada, A capacidade de resistir aos paques, Você não é medido, Como o homem chamado, Quando você sobe, Mas é quando te jogam lá embaixo, E Deus vai lá e te recupera, Ele está fragilizado, Ele não está bem, Quando Jesus ouve a notícia, Ele sente, Porque Jesus e João tinham uma conexão, Vamos lá bem forte, Jesus e João tinham uma, Começou quando essa conexão, O pregador, E é para quem viu da glória, Antes do nascimento dos dois, Falar para uma igreja, Que vai na escola dominicão, É tão mais fácil, Porque a Maria, Tinha seis meses de gestação, A Isabel sua prima, Seis meses, Seis meses, Seis semanas, Perdão, Seis semanas em Maria, Seis meses em Isabel, A Maria correu, Subiu a montanha, A Isabel abriu a porta, Olha a conexão, A saudação hebraica, Shalom, E nem é Isabel, É o menino de seis meses, Que pulava no ventre da mãe, Para esse irmão do teu lado, Que está até agora, Sem dar uma aleluia, Vê se ele mexe, João tem seis meses de gestação, E já deu muito mais glória, Que muito doutor por aí, Levante assim a sua mão direita, Eu preciso avançar, Levante a sua mão direita assim, O racabaxúria, Transforme ela assim, Com o dedo apontado, O dedo apontado, O dedo apontado, Assim ó, Assim ó, Aponte para alguém que está ao seu lado, E diga para ele, Aprenda com o bebê João, Quando Jesus entrar, Quebra o protocolo, Sacode o útero, Quem faz pose, Pouco adora, Quem veio adorar, Não interessa onde ele está, Ele reverencia, O remachou e cala a madre, É por isso que eu queria avisar, Você que não gosta do barulho, Eu te respeito, Você não gosta de quem entra no, Eu te respeito, Você é da turma do lencinho, Umedecido, Do cantinho assim, Eu te respeito, Você não gosta do mistério, Não, Eu não preciso de, Respeito você, Agora por favor, Não implique conosco, Nós somos acesos, Nós sabemos de onde Deus nos arrancou, E aonde ele nos colocará, E camachura e calabaia, E que o diabo passe mal esta noite, Eu vim sacudir o Deus, Conexão, Conexão, Lira a massura, Levanta a tua mão, Aproveita, A nuvem está aqui, Jesus está aqui Eu vim pregar sobre eles Jesus Eles tinham uma conexão Bem forte Eles tinham uma Quando os discípulos disseram João morreu, aquilo é uma pancada Bum Versículo 13 E Jesus ouvindo isso É Bíblia Entrou no barco Prega comigo, entrou no E a ordem é Vamos atravessar Só que nem sempre que a ordem de atravessar o mar da Galileia É na mesma direção Por exemplo, a ordem de Marcos 4,35 Passemos para o outro lado, para a outra margem É na direção reta Encontrar as dez cidades gregas, Decapolis Entre elas Gadara, é reta Esse texto é uma viagem na diagonal Do mar Não é para uma cidade É para um deserto Vamos lá É para um Eles chegam no deserto Os discípulos estão no barco E Jesus desce Ó Desce Ele acabou de ouvir que perdeu o primo A ferida emocional está aqui Ele é homem Ele é emocional E ele vai para um lugar deserto e desabitado Por quê? Para fazer o que a gente faz Quando o mundo cai em cima da nossa cabeça Porque quando o mundo cai em cima da nossa cabeça A gente não quer pregar Dirigir o culto Falar Cantar Não, não, não A gente quer o quarto Tem alguém aí? A gente quer ficar só? Sim Para colocar as coisas no seu devido É Jesus aqui Lidando com uma ferida emocional Diga bem forte Para a sua última vez Diga O meu Jesus Não está bem Ele está lidando com isso aqui Mas a multidão está do outro lado Júnior A multidão está dizendo Vamos lá Se a gente chegar lá Ele cura a gente Se a gente chegar lá Ele faz um milagre E a Bíblia diz que nem de barco foram Foram a pé Gastou a tarde inteira Vocês estão me acompanhando? Ó E Jesus aqui ó Jesus está ferido Vamos lá Jesus está E a multidão chega aqui ó E grita Jesus Só tocar que está resolvido Já vamos embora Faz um milagre Deixa eu melhorar isso aqui Para quem está me acompanhando Jesus Funciona Só que Jesus não está Bem Alguém está dizendo Interessante a mensagem Mas o que eu tenho a ver com isso? Jesus na história É alguém que está me ouvindo Que a vida está pressionando E a vida está dizendo Funciona pastor Mas a vida não para e pergunta O senhor está bem? A vida diz Funciona mãe Mas a vida não pergunta Seu coração está resolvido A vida diz Prega como nunca Pregador Mas ninguém para e pergunta Está tudo resolvido na sua vida? A vida vai te pressionar A funcionar A vida não mima ninguém Você está no mundo ao vivo Aqui a gente apanha Aqui a gente ouve coisas Que nunca ouviria Ou pensou que nunca ouviria Aqui a gente sobra Igual o Giló na janta Aqui a gente apanha mesmo Aqui é assim Ferido E a vida dizendo Prega o seu melhor sermão Hoje quebrado Você está arrebentado E a oportunidade do louvor É com você E você tem que fazer bonito Para a glória de Deus Porque a vida está gritando Como gritaram para Jesus Funciona Eles não perguntam Se Jesus está bem Mas eu vim dizer para alguém Nessa conclusão A vida não vai te entender Vai te bater Até quando você aguentar Mas eu tenho uma boa notícia Para você Enquanto a vida não te entende Jesus sabe exatamente O que você está sim Bem forte diga Jesus Está ferido Mais forte um dois três E a multidão está aqui Funciona Jesus tem duas opções E eu termino Eu vim pregar sobre Jesus Jesus tem duas opções Ou Jesus faz O que um grande amigo Pastor em Nova Serrana Me disse Ou você vive Lambendo as feridas O resto da vida E dizendo O João morreu Era tão jovem E o João morreu Tinha tanta coisa para fazer O João morreu Era para estar bem melhor Ou você vive Lambendo suas feridas Ou você faz o que Jesus fez Levantou a cabeça Bateu os pés no chão Tem alguém aí ou não? Sacudiu a poeira Deu a volta por cima E foi curar a multidão Mas pregador Ele não está legal Já reparou Que no seu pior momento É quando Deus Mais te usa Na sua pior fase É quando Deus Te espreme A vida te esmaga E o olho escorre A unção escorre Eu vim pregar para você Levanta a tua cabeça A vida continua E a Bíblia que diz E eu termino com Comecei em Jesus E ele curou Os seus Enfermos E ele curou Os seus Enfermos Me ajuda por favor E ele curou Deus é especialista Em usar pessoas feridas Para curar outras Isso é o drama De um vocacionado É precisar Da cura E ser o agente Da cura Enquanto não é curado Tem hora que a gente Está moído Arrebentado Destruído Tem hora que a vida Nos esfolou Pisou em cima E disse Você não vale nada Aí Deus abre Uma oportunidade E a unção escorre E você vai para o quarto E ora Deus Eu estou com espinho Na carne Eu não pedi isso E agora Me cura Arranca o espinho Deus diz Vou arrancar nada A minha graça Te basta A minha graça Eu vim dizer para alguém Aqui esta noite A ferida está aí As circunstâncias estão aí Mas pregue a sua melhor mensagem Cante o seu melhor hino É para a glória de Jesus Eu faço a última aplicação E a gente ora As feridas não invalidam a unção Vou repetir E se você esquecer Tudo que eu falei E guardar isso aqui Já está muito bom As feridas não invalidam a unção Diga bem forte As feridas Não invalidam A unção Me ajude a profetizar Diga para quem está ao seu lado Você pode estar ferido Mas tem óleo na sua cabeça Prova Eu prova E a gente ora Paulo está catando gravetos Pastor Ribeiro Na ilha de Malta Gosto? Ele pega os gravetos E põe nas costas Entre os gravetos Vem uma cobra Vem uma Ela dá o bote Morde a mão de Paulo Mordeu aonde gente? A ferida abriu Veja Veja com a sua mente Veja o sangue escorrendo Veja Veja Isso é uma comunicação não verbal Veja O sangue está descendo A dor está lá Paulo pega a madeira E joga no fogo Está ferido Paulo pega a cobra Que o mordeu E joga no fogo Porque cobra Você não discute Cobra Você não manda indireta No whatsapp Ou no instagram Cobra Você joga ela No fogo Porque o fogo Que te mantém vivo É o fogo Que destrói O seu adversário Ele ainda está ferido Eu terminei Alguém grita assim Daqui duas horas morre A víbora tem peçonha A peçonha é letal Vai morrer Passa uma, duas, três, quatro E o Paulo está Crê Saudável É que a turma não ouviu Jesus dizendo E pegarão na cerveja Só da glória Quem está aí E nem o mal Alguém diz Não morreu não Eu sou um homem de Deus Eu sou um homem de Deus Eu sou público Eu sou o dono da ilha Meu pai está doente Em cima da cama Com febre e desinteria Eu disse que a ferida Não anula um são Só podia ir lá Orar por ele E o Paulo diz Agora Estou ferido Mas ainda oro Estou ferido Mas ainda creio Me lavo Vamos embora A gente terminar Chegou na casa De público O pai está deitado Com febre e desinteria E eu gosto do plural Porque o plural diz E impôs-lhe as mãos A inteira e a ferida A machucada E a que doía A que está limpa E a que está com sangue Orou Parrendão Aleluia O homem saltou da cama Sem nenhum sintoma Curado Porque a ferida Não invalida Um são De pé por favor Levante as suas mãos Lá em cima Levante o mais alto Que você conseguir Levante o mais alto Que você puder Você não está vivendo Sua melhor fase Mas tem um são Na sua cabeça Você não está vivendo A sua melhor fase Mas esse sermão Ainda está ungido Você não está vivendo A sua melhor fase Mas aquela igreja Ainda sente Deus Com você Em cima daquele púlpito Você não está vivendo A sua melhor fase Mas a unção de Deus Ainda está aí Feche os seus olhos Aonde você está E aonde houver Alguém ferido Mas ungido Receba a presença Do Espírito Santo Aí agora Sinta o toque Do homem de Nazaré Aonde você está Seja renovado Em outras línguas Aí agora Seja cheio Do Espírito Santo Aí Tenha o seu ministério Renovado Esta noite Ferido Mas ungido Do Espírito Santo Legenda Adriana Zanotto